Amor Pra desculpar minhas mentiras, minhas mancadas Exagerado, jogado aos teus pés, eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Eu nunca mais vou respirar, se você não me botar Eu posso até morrer de fome, se você não me amar E por você eu largo tudo, vou mendigar, roubar, matar Até nas coisas mais banais, pra mim é tudo ou nunca mais Exagerado, jogado aos teus pés, eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Eu nunca mais vou respirar, se você não me notar Eu posso até morrer de fome, se você não me amar E por você eu largo tudo, carreira, dinheiro, canudo Até nas coisas mais banais, pra mim é tudo ou nunca mais Exagerado, jogado aos teus pés, eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Eu nunca mais vou respirar, se você não me amar Eu tô perdido, sem pai nem mãe, bem na porta da tua casa Eu tô pedindo a sua mão e um pouquinho do braço E galhas dormidas do teu pão As paz e restos me interessam Pequenas poções de ilusão Mentiras sinceras me interessam Mentiras sinceras me interessam Eu tô pedindo a tua mão Me leve pra qualquer lado Só um pouquinho de proteção A um maior abandonado Teu corpo com amor ou não As paz e restos me interessam Me ame a como a um irmão Mentiras sinceras me interessam Me interessam Me interessam Eu tô pedindo a tua mão Me leve pra qualquer lado Só um pouquinho de proteção A um maior abandonado Me galhas dormidas do teu pão Raspas e restos me interessam Raspas e restos me interessam Pequenas poções de ilusão Mentiras sinceras me interessam Me interessam Tchau 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 Nós somos só um coração Sangrando pelo sonho de viver Eu nunca fui o rei do baião Nem sei fazer chover no sertão Sou fragilado da paixão Retirante do amor Desempregado do coração Eu nunca fui o rei do baião Nem sei fazer chover no sertão Sou fragilado da paixão Retirante do amor Desempregado do coração Quis evitar teus olhos Mas não pude reagir Fico à vontade então Acho que é bobagem A mania de fingir Negando a intenção Quando certo alguém Cruzou o teu caminho E te mudou a direção Chego a ficar sem jeito Mas não deixo de seguir A tua aparição Quando certo alguém Desperta o sentimento É melhor não resistir E se entregar Me dei a mão Vencer a minha estrela Complicação Tão fácil de entender Vamos dançar Luzir a madrugada Inspiração Pra tudo que eu viver Quando certo alguém Cruzou o teu caminho É melhor não resistir E se entregar E se entregar Me dei a mão Vencer a minha estrela E se entregar Me dei a mão Vencer a minha estrela Inspiração Pra tudo que eu viver Inspiração Pra tudo que eu viver Que eu viver Oh, oh, oh Quanto certo alguém Desperta o sentimento É melhor não resistir E se entregar Ou seja, é melhor não resistir E se entregar Ou seja, quer que eu vencer Ou seja, quer que eu vencer Ou seja, quer que eu vencer É incrível, nada desvia o destino Hoje tudo faz sentido e ainda tanto aprendi E a vida tão generosa comigo Veio de amigo a amigo me apresentar a você Paralisa com seu olhar, monalisa Seu quase rir ilumina Tudo ao redor minha vida Ai de mim me conduza Junto a você ou me usa Pro teu prazer me fascina Deus a coar de menina Não se prenda a sentimentos antigos Tudo que se foi vivido me preparou pra você Não se ofenda Com meus amores de antes Todos tornaram-se ponte Pra que eu chegasse a você Paralisa Com seu olhar, monalisa Seu quase rir ilumina Tudo ao redor minha vida Ai de mim me conduza Junto a você ou me usa Pro teu prazer me fascina Deus a coar de menina Não se ofenda Com meus amores de antes Todos tornaram-se ponte Pra que eu chegasse a você Pra que eu chegasse a você Ah, sentimentos antigos Tudo que se foi vivido Me preparou pra você Paralisa Com seu olhar, monalisa Paralisa Com seu olhar, monalisa Seu quase rir ilumina Seu quase rir ilumina Tudo ao redor minha vida Ai de mim me conduza Junto a você ou me usa Pro teu prazer me fascina Deus a coar de menina Cidade Nua Cidade Nua Cidade Nua Gata de rua Faz oh oh Ao luar Saio cão da cama Pulo a janela Ninguém como ela Ao luar Mia, arranha o céu Mia, lua de mel Dois gatos pingados fora da lei Ela é a rainha, eu sou o rei Farra no telhado fora da lei Tudo bem Gritos e sussurros fora da lei Ela sai por onde eu entrei Farra no telhado fora da lei Cidade nua, faz serenata Beijo na boca, vira lata de lixo Amor de bicho Paixão maluca Cama de gato Cama sutra Mia, arranha o céu Mia, lua de mel Dois gatos pingados fora da lei Ela é a rainha, eu sou o rei Farra no telhado fora da lei Tudo bem Gritos e sussurros fora da lei Ela sai por onde eu entrei Farra no telhado fora da lei Dois gatos, coi, se sussurros fora da lei Dois gatos, coi, se sussurros fora da lei Se você voltar pra mim Juro para sempre ser Arlequim E brincar o carnaval Viver uma fantasia real Sou um triste perro mal amado Mestre salar desacompanhado O bufão no salão a cantar Colombina, ei! Seja minha, menina, só minha Bailarina, ei! Mandarina da China, rainha Quero ser o seu rei Um rei momo sem dono, sem trono Abram alas pro amor Xalalala, xalalala Xalalala, xalalala Xalalala, xalalala Minha vida sem você É uma canção de amor Pro clichê O meu bem me quer, não quis Fez de mim um fuliano infeliz Sou um triste perro mal amado Mestre salar desacompanhado Um bufão no salão a cantar Colombina, ei! Seja minha, menina, só minha Bailarina, ei! Bailarina, ei! Mandarina da China, rainha Quero ser o seu rei Um rei momo sem dono, sem trono Abram alas pro amor Quero ser o seu performor Xalalala, xalalala Xalalala, xalalala Xalalala, xalalala Xalalala Ia pro trabalho cansado às seis da manhã Ouvia no seu rádio calcinhas e sutiã No rádio era um funk, o trem tava voltado Pensou no seu salário, ficou desanimado Se eu fosse americano, minha vida não seria assim Manuel, foi pro céu Manuel, foi pro céu Dia após dia, ouvia sua avó lhe falar O mundo é fabuloso, ser humano é que não é legal No rádio era um funk, o trem tava voltado Pensou no seu salário, ficou desanimado Se eu fosse um político, minha vida não seria assim Manuel, foi pro céu Manuel, foi pro céu Sinto sua falta Não posso esperar tanto tempo assim O nosso amor é novo É o velho amor ainda e sempre Não diga que não vem me ver De noite eu quero descansar Ir ao cinema com você Um filme à toa do bater Que culpa a gente tem de ser feliz? Que culpa a gente tem, meu bem? O mundo bem diante do nariz Feliz agora e não valendo Me sinto só Me sinto só Me sinto tão seu Me sinto tão Me sinto só E sou eu Me sinto só Me sinto só Me sinto tão seu Me sinto tão Me sinto só Me sinto só Me sinto só Faço tanta coisa Pensando no momento de te ver Na minha casa sem você é triste E a espera arde sem me aquecer Não diga que você não volta Não diga que você não volta Eu não vou conseguir dormir A noite eu quero descansar Sair à toa por aí Me sinto só Me sinto só Me sinto tão seu Me sinto tão Me sinto só E sou eu Me sinto só Me sinto só Me sinto tão seu Me sinto tão Me sinto só E sou eu Me sinto sua falta Não posso esperar Não posso esperar Tanto tempo assim O nosso amor é novo É o velho amor Ainda e sempre Que culpa a gente tem De ser feliz Eu digo Eles ou nós dois O mundo bem diante Do nariz Feliz agora E não depois É o meu Me sinto só Me sinto só Me sinto tão seu Me sinto teu Me sinto só E sou teu Me sinto só, me sinto só, me sinto tão seu Me sinto só, me sinto só, sou teu Te ver e não te querer, é improvável e impossível Te ter e ter que esquecer, é insuportável, dor incrível É como mergulhar no rio e não se molhar É como não morrer de frio no gelo polar É ter o estômago vazio e não almoçar É ver o céu se abrir no estilo e não se animar Te ver e não te querer, é improvável e impossível Te ter e ter que esquecer, é insuportável, dor incrível É como esperar o prato e não salivar Sentir apertar o sapato e não descalçar É ver alguém feliz de fato, sem alguém pra amar É como procurar no mato, estrela do mar Te ver e não te querer, é improvável e impossível De ter e ter e ter que esquecer, é insuportável, dor incrível É como não sentir calor em Cuiabá É como não morrer de raiva com a política Ignora que a tarde cai, vadia é mítica É como ver televisão e não dormir Ver um bichando pelo chão e não sorrir É como não provar o néctar de um lindo amor Depois que um coração detecta mais que na flor Te ver e não te querer, é improvável e impossível Te ter e ter e ter que esquecer, é insuportável, dor incrível Te ver e não te querer, é improvável e impossível Te ter e ter que esquecer, é insuportável, dor incrível Te ter e ter que esquecer, é insuportável, dor incrível Muitas vezes, Pedro, você fala Sempre a se queixar da solidão Quem te fez com ferro, fez com fogo, Pedro Pena que você não sabe não Vai pro seu trabalho todo dia Sem saber se é bom ou se é ruim Quando quer chorar, vai ao banheiro, Pedro Pedro, as coisas não são bem assim Outra vez que eu sinto um paraíso Ou me queimo torto no inferno Eu penso em você, meu pobre amigo, Pedro Que só usa sempre o mesmo terno Pedro, onde cê vai, eu também vou Pedro, onde cê vai, eu também vou Mas tudo acaba onde começou Tente me ensinar das tuas coisas Que a vida é séria, a guerra é dura Mas se não puder, calha essa boca Pedro, deixa eu viver minha loucura Lembro, Pedro, aqueles velhos dias Em que os dois pensavam sobre o mundo Hoje eu te chamo de careta, Pedro E você me chama vagabundo Todos os caminhos são iguais Que leva a glória ou a perdição Há tantos caminhos, tantas portas, Pedro Mas somente um tem coração Eu não tenho nada a te dizer Mas não me critique como eu sou Cada um de nós é o universo Pedro, Pedro, onde cê vai, eu também vou Pedro, onde cê vai, eu também vou Pedro, onde cê vai, eu também vou Mas tudo acaba onde começou Mas tudo acaba onde começou Hoje é domingo, missa e praia, céu de anil Tem sangue no jornal Bandeiras na avenida, céu de anil Lá por detrás da triste linda zona sul Vai tudo muito bem Formigas que trapegam sem porquê E das janelas desses quartos de pensão Eu, como veitor, tranquilo, tento uma transmutação Oh, seu moço do disco voador Me leve com você Pra onde você for Oh, seu moço Mas não me deixa aqui Enquanto eu sei que tem Tanta estrela por aí Já andei rezando para a tótesis Jesus Jamais olhei pro céu Meu disco voador além E nas mensagens que não chegam sem parar Ninguém pode notar Ninguém pode notar Ninguém pode notar Enquanto eu sei que tem Tanta estrela por aí Enquanto eu sei que tem Tanta estrela por aí Mamãe, não quero ser prefeito Pode ser que eu seja eleito E alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais Mentir sozinho eu sou capaz Quero ir de encontro ao azar Papai, não quero provar Papai, não quero provar nada Eu já servi a pátria amada E todo mundo cobra minha luz Minha luz Oh, coitado, foi tão cedo Deus me livra, eu tenho medo Morrei de pendurado numa cruz Eu não sou besta pra tirar onda de herói Sou vacinado, eu sou cowboy Cowboy, fora da lei Durango que de só existe no gibi E quem quiser que fique aqui Entra pra história com vocês Eu não sou besta pra tirar onda de herói Eu não sou besta pra tirar onda de herói Sou vacinado, eu sou cowboy Cowboy, fora da lei Durango que de só existe no gibi E quem quiser que fique aqui Entra pra história com vocês Eu lembro da moça bonita na praia De boa viagem A moça no meio da tarde De um domingo azul Azul era a Bela e de Ju Era a Bela na tarde Seus olhos azuis como a tarde A tarde de um domingo azul A Bela e de Ju A Bela e de Ju Era a moça mais linda de toda a cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi O meu primeiro clube A Bela e de Ju 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 Eu lembro da moça bonita na praia de boa viagem E a moça no meio da tarde Eu escrevi o meu primeiro clube A Bela e de Ju 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 Um girassol nos teus cabelos Batom vermelho, girassol Morena, cor do desejo Ai, teu cheiro em meu lençol Desço pra rua, sinto saudade Gata selvagem, eu sou caçador Morena, flor do desejo Ai, teu cheiro matador Gata selvagem, eu sou caçador Gata selvagem, eu sou caçador Gata selvagem, eu sou caçador Tu vem chegando pra brincar no meu quintal Gata selvagem, eu sou caçador Gata selvagem, eu sou caçador Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Gata selvagem, eu sou caçador Gata selvagem, eu sou caçador Gata selvagem, eu sou caçador